Essa canção eu compus em Coromandel e ela chegou a ser gravada pela dupla Beto e Braga, uma dupla fantástica que tinha aqui em Brasília, mas infelizmente a dupla se separou pouco tempo depois e a música não foi divulgada. E eles gravaram em Guarânia, mas eu quando eu compus foi mais ou menos na linha daquela música da saudade, uma balada, chama-se Tudo Mudou e é mais ou menos assim, ó. Perdi os amores que amei, naquela rua onde passei tantas vezes, na janela ela não teve um sorriso pra me dar. E as namoradas dos meus tempos de criança, hoje resta na lembrança um vulto a se apagar. O tempo é cruel e não perdoa, como ave ele voa, sempre vai e nunca vem. Parte pra longe, carregando nossos sonhos, vai alegre ou vai tristonho, mas não espera ninguém. Parte pra longe, carregando nossos sonhos, vai alegre ou vai tristonho, mas não espera ninguém. Parabéns. 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 Parabéns.